A qualidade do processo de cadeirização para a EMA e a Freitlin O estatuto é muito bom, mas dependemos da cadeirização para a EMA e a gestão de Frenzy Bom, a partir de nós, a Freitlin foi muito aberta E a realidade real, isto é, tambaça Preparação para a EMA e a Rússia, então, o que eu tenho a eleição de Frenzy 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 O governo que está fazendo é preparar quadros políticos para a futura liderança. Porque o governo que está fazendo é orientar a localização dos futuros líderes do partido. Nem bem, o futuro líder Sernese comunga o princípio do partido.